Isso é o rei do faroeste I, I-A-M-C-K-L E ela tá naquele pique, não quer se envolver Mas não rejeita um convite quando é pra beber Eu levo ela pro bailão e é várias dancinha Quando ela fica muito doida, rebola na minha E eu pergunto o que elas querem e ela só olha pra mim Eu pergunto o que elas querem e ela só responde assim Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra treta Ai, é MCKL, oi É a brava dos paledões E o rei do faroeste Vem assim, ó E ela tá naquele pique, não quer se envolver Mas não rejeita um convite quando é pra beber Eu levo ela pro bailão e é várias dancinha Quando ela fica muito doida rebola na minha E eu pergunto o que elas querem, ela só olha pra mim Eu pergunto o que elas querem, ela só responde assim Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra treta Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra treta Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra treta Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra treta Que delícia, tá gostoso, vem E é o rei do faroeste E MCKL É mais uma, quer sucesso, chama elas pra treta Um abraço pra todos os paledões E som de mala do meu Brasil